E aí YouTube Pactadores, tudo bem? Daqui quem fala é o Mano Bruno E aí galera, essa daqui Não é o bagulho de começo que eu esqueci o nome E aí galerinha do YouTube, beleza? Daqui quem fala é o Mano Bruno E hoje eu estou trazendo o primeiro episódio da nossa série de Minecraft Pocket Edition galera E bem, esse episódio eu estou querendo fazer ele de início galera E já vamos começar que eu quero ser rápido, tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? A série épica aqui no bagulho daqui, tá ligado? Aqui ó, série Série Épica Épica Com M minúsculo galera Sobrevivem-se, bora criar mundo Desculpa, eu vou dar uma espirada aqui rápido Desculpa galera Ui, voltei Opa, vai ser um mundo bom Uta, caraca Tá de sacanagem aqui Uma árvore já Galera, bora pegar ela Que bagulho é intenso aqui Com nós Com nós É nós, é nós Não, não Não é mais Ih, agora esqueci galera Mas é nós É nós no bagulho É zica do bagulho aqui É zica do bagulho, tá ligado? Aqui é zica, zica É zica É zica É zica É mosquito da dengue Porcaria E vamos lá galera Bora começar Já pegando aquela madeirinha gostosa Tá ligado? Aquela, aquele luxo E galera Eu vou tentar prolongar essa série O máximo que eu puder Eu não tô gravando no PC Porque meu PC está ruim Falar, está muito ruim Eu tenho que formatar ele galera E já vou colocar ele pra formatar Eu acho que amanhã Ou semana que vem Ou seja Eu vou ficar muito tempo aqui no telefone Gravando pra vocês galera E se vocês quiserem que essa série Chega Vamos Sei lá 100 episódios galera Vai chegar os 100 episódios Dessa série galera Se vocês quiserem E Assim que chegar galera O meu PC Que eu vou formatar Assim que ele chegar Vai rolar A série De Minecraft A Era do Futuro 2 galera Que eu vou jogar no serve deles lá Do Technic Launcher galera Eu vou deixar o Technic Launcher Na descrição do vídeo que eu vou fazer Não deixe isso daqui Isso daqui não tem nada a ver com o Technic E É isso galera E Tchau galera Só foi esse vídeo Acabou a brincadeira Olha Carvela E carvão Galera E vamos fazer A nossa Craft In Table Aqui já no Craft In Craft In Craft In Craft In Craft In Pastor Obrigado Tenho Agora tem que ficar Loucão Aqui Quebra 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 Esta série Por enquanto É em Singleplayer Eu vou trazer, galera Um amigo aí Ou dois, ou três, ou quatro, ou cinco Pra gravar E... Galera Esta série vai ser do mal, galera No balão não, vai ser do bem Porque acho que eu vou estar postando pra vocês Postando não, gravando pra vocês Eu não sei quanto tempo eu vou ficar gravando Esse primeiro episódio, galera Só que eu não quero que ele seja muito longo Porque eu quero gravar rápido Calma, galera Nesse episódio, meu objetivo neste episódio É já ter Nossa casinha, ou seja Na caverna Essa caverna eu acho que é Caverna fake, caverna fake e nada Ali, galera, gravar eu vou cair Gravel, gravar, gravar Ah, não, aqui do lado Gravel, gravar, gravar, caiu Ai, galera, quase que eu morro Sufocado, velho Nossa, carvão aqui Eu sei que deve estar escuro pra vocês E por isso que eu vou fazer Essas duas trochinhas Vou colocar uma tocha aqui Vou colocar mais uma tocha aqui na frente Pra dar aquela Carreira bonita Ah, que mesmo Bonita, pá Porquinho Só que eu não vou matar ele agora Eu não sou ruim Brincadeira, galera Só não vou matar ele Porque ainda não tô com fome E... 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 Como eu tô falando, galera É... Isso aqui vai ser uma gameplay Como vocês podem ver Eu falei coisa com coisa Porque eu não tenho nada pra falar Eu sei que falo muito Mas... É... Este... Daqui... Vai ser... A série que vai ficar... Que vai marcar o canal, galera Esta daqui vai ser a série que vai marcar o canal Por quê? Porque a série... Skyblock 1.8 E a série Skyblock Que eu coloquei no título Esta é pra ficar, galera O mapa Da série Skyblock Que era pra ficar Acabou Acabou, galera Porque o mapa bugou Quando o meu PC Tava ruim Meu PC tava ruim Aí eu criei outro mundo Pra... Pra ficar jogando lá com meus amigos E depois Entrei no modpack Da área do futuro, galera Aí o mapa bugou, galera Ou seja Não tem como Eu... É... Como é que eu vou dizer? É... Eu voltar com o mapa, galera Eu esqueci Quando eu saí Quando eu saí do mapa, galera Eu esqueci de fazer backup do mapa E deu nisso, galera E deu nisso E galera É... Aqui vai ser nossa caquinha, velho Aqui vai ser... Aqui já vai ser nossa casinha, velho Só vou dar uma planada nisso daqui, galera E aqui já vai ser nossa casa De início Quebrou a pincarita agora Sabia E aqui já vai ser nossa casa de início, velho Ah, tá psiquiatra, meu Deus Pensei que isso daqui era pedra Ah, meu Deus Tô ferrado Eu vou pegar isso daqui, galera Já vou colocar pau Que bagulho que é intenso com nós É com nós mesmo É com nós mesmo Tá ligado? Bora aqui Bota uma taxinha aqui Opa! Ah, não Não é ferro não Pensei que era ferro É... Já pega a craft table aqui Tá ligado? Na rataria Na rataria Coloca a craft table aqui Pega aqui Faça uma fornalha Bota a fornalha do lado Pega a fornalha Coloca uns carvõezinhos Pega aqui Faça um pauzinho Duplo aqui Coloca um pauzinho aqui Aí Tá ligado? Bota nove carvão lá Aí coloca essa gente Uma madeira Aí só deixa Três pedra no meu inventário Só que não Vou deixar cinco E... E... Três sticks E já faço aqui Uma picareta E uma espada, galera Que é essa série Ih! Falou coisa com coisa Isso daqui vai marcar, galera Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Quebra, 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 quebra Aqui, 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 aqui Quebra, quebra Galera Isso daqui vai ser Nossa casa temporária, galera Isso daqui vai ser Nossa casa temporária E galera Aqui não tem como Colocar comando, galera Ó Ó Olha aqui Deixa eu botar a barra aqui Ó Barra Game Mod 1 Of games Tá de sacanagem Corretor de texto É Game Mod 1 E Enviar Galera Ó Esse Game Mod Not Fold Ou seja Este comando Não é permitido Ou Este comando Não dá pra colocar Este comando aqui, galera Então Vai ter que ser no survival E na série de Minecraft Sky E Skyblock Galera Eu não usei Game Mode Eu sempre fiz tudo em vídeo A única coisa que eu não faço Que de vez em quando Dava um corte lá Era Como é que eu vou dizer Eita Era Pegar Cobblestone Galera Isso daí é muito 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 Chato E se vocês também quiserem Que eu trago uma série de Minecraft Skyblock Aqui Skyblock Aqui Neste Coisa aqui, galera Eu trago também É bom que Vai ser duas séries, galera Eu também vou dar uma Quintalada aqui Nesse vídeo Pra ficar Badas Que é zica Zica do bagulho Aqui E vamos lá, galera E Eu vou trazer também Mapas, galera Mostrando os melhores Mapas, galera De Minecraft Versão 0.14 Minecraft PE Versão 0.14 Galera Pra mim Essa daqui é uma das Melhores Uma das melhores Versões, galera E Aliás Se eu quiser falar Nessa Uma das melhores A Minecraft A versão Do Minecraft Nova 1.9 É Que eu joguei nela, galera Mas só que não foi Aqui em casa É Tem Algumas coisas A B Com a extraversão Aqui, galera Tem alguma coisa A ver Eita Deu treta Deu treta Deu mu treta, galera Deu mu treta Aqui no bagulho Tá ligado É Até aqui A versão Voltando aqui no assunto A versão 1.9 Do Minecraft, galera Tem algumas coisas Que É igual aqui, galera Nem tudo Nem tudo é Nem todas as coisas É igual Mas tem algumas coisas Que é igual Tipo É Não sei, galera Agora tem um branco Aqui, galera Mas tem algumas coisas Que é igual Que ao longo da série Eu vou mostrar pra vocês Eu vou explicar Como se faz É Espera Eu vou explicar Como se faz É porque É porque É porque É porque É só colocar Os itens no inventário Que a crafteva faz É só clicar Em cima do item E craftar, galera É isso aí É isso aí Esse primeiro por aqui Só que não Só que não Só que não Que esse episódio Ainda tem um pouquinho Ainda mais tempo Galera Se vocês quiserem Que eu mineiro Se vocês quiserem Que eu mineiro É, como é que eu vou Coisar Eita Eita Esqueci Esqueci Que a falada Ah, lembrei Se vocês quiserem Que eu mineiro Gravando, galera Só deixem nos comentários Que eu mineiro gravando Não tem caô E se vocês também Quiserem Que eu mineiro Offline Ou seja Sem vocês Assisterem É só deixem nos comentários Também Que eu mineiro Offline, galera E Calma aí Deixa eu dar uma Clareada aqui Vou voltar pra minha casa Ferro, galera Ferro Nós já estamos Ferrado Entendeu? Entendeu a piada? Entendeu? Já estamos Ferrado Vamos pegar esse ferrinho Esse ferrito Tá ligado? Esse ferrito E vamos lá E vamos lá A quebra A quebra A quebra A quebra Tá ligado? Falou tudo errado A quebra A gente fala A quebra Eu falo A quebra E vamos voltar Pela casita dela Brunito Brunito Games Mas Th Deixa eu dar uma Deixa eu dar uma Deixa eu dar uma Deixa eu ver Deixa eu ver Era por aqui O nome Vai Ali Bruninho GAMES TH Ok Deixa eu voltar Pra minha casa Tá bonito Tá do século XXI Só que não Porque eu não falo É Inglês Marpa Ritor Aqui Mano Não Não tô falando Inglês Tô falando Portugal Galera É Um Só que eu não falo Muito Nem sei falar direito Nem português de Brasil Sei falar Quanto mais português De Portugal Véi Nossa Galera Pra ter uma noção Nem se inscrever Não sei ler Não sei fazer nada Galera É É Ele tá bom Hum Para de me humilhar Hum Tô bolado Tô boladão Tá ligado Aqui vou Bota esses ferros Pra fazer Galera Vai pra lá Fritar ferro Eu vou fritar um ferro Vou tirar o ferro Fritado Aqui 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 E tá bem galera Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Aqui terceira pessoa Que assim Tá ligado E é isso galera O vídeo vai ficando Por aqui galera E era só isso galera É É Eu vou trazer Mais vídeos aqui De Minecraft Minecraft Edição Galera Obrigado Vou trazer mais vídeos Aqui galera E valeu Fui Ir Rilës E valeu